Fala Jovem, tudo bem? Cara, eu sou o Eli, muito prazer Sejam bem-vindos ao canal Fala Jovem Antes de tudo, vai, se inscreve no canal Ativa as notificações aí Comenta aí embaixo o que você está achando aí do nosso cenário novo Toda semana, um artista diferente Pra gente estar trocando aquela ideia Falando sobre sua trajetória de vida, sua carreira Entendeu? Sobre tudo Parece um bate-papo bem legal O que é o programa Fala Jovem, de onde saiu esse nome? Cara, o Fala Jovem nada mais é Do que dar voz para o artista e para a periferia E não é só a minha periferia, a minha quebrada Mas a sua também, a de todas as quebradas O nosso objetivo é esse E para você que deseja ser membro E apoiar o nosso projeto Pra que ele continue evoluindo e crescendo A gente tem o Seja Membro Me perguntar uma vez Aqui dentro da quebrada é união 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 É justamente o que está faltando, cara Pessoa que não se une Eu vou dar um exemplo, assim, que está genérico Você pega um influencer Influencer de Paraisópolis tem 100 mil seguidores Tranquilamente, linda, né? Aí você pega um MC Está começando Está começando a gravar seu sonzinho Está indo atrás do seu sonho De repente o MC Ele manda um direct lá para a influencer E fala assim Cara, será que você poderia divulgar o meu som aí nos seus stories Para poder dar uma alavancada na minha carreira? E ela só vai me mandar assim Claro Valores é pago via Pix Pode ser que ela comece a vencer agora Através de novas lideranças governamentais Que estão surgindo aí, que estão chegando Tem um pessoal que está vindo Que está querendo abraçar a favela Entendeu? Então eu acredito Eu tenho esperança que a favela vai vencer Mas agora Alguém olhar para mim e falar assim Que a favela venceu Cara, é... É lorota Entendeu? Não cai nessa não Geralmente quem fala isso é porque está rico E é porque nem mora mais na favela Vou até mostrar uma para vocês aqui Que eu realmente Eu adoro Eu acho do caralho Que é a música Quebradas Que é do Paulinho da Capital MC Leap O Cabelinho E é do DJ GM Os caras são pesadíssimos E o clipe foi gravado onde? Aqui na Quebrada Entendeu? Então, ó Só a música Está com 85 milhões de visualizações Tá ligado? Aí você pensa Ah, mas os funkeiros tem nome Cara Beleza, até tem Mas e a Quebrada? Ficou lindo O vídeo ficou pesadíssimo Entendeu? Se liga só Tá bom Porque senão vai dar copyright Aí dá direito autoral A gente se fode Eu particularmente Eu gosto da maioria De todos aqui da Quebrada Pode ser Desde o cara que canta funk Ou até do cara que faz vídeo De comédia na internet Entendeu? Tem uns que eu gosto mais Tem uns que eu acho a história De superação muito foda Como a do MC Recoba Que é o mano que já está Há muitos anos aí Na correria do funk Entendeu? É um cara que eu sinto orgulho Em saber que tipo Má na mesma quebrada que eu Entendeu? E uma notícia boa Através disso tudo Que por exemplo A própria music funk Ela vai estar fazendo eventos Com outras gravadoras grandes Entendeu? Eventos dentro da quebrada E esses eventos Vão estar fazendo o que? Com artistas da própria quebrada Então isso A music funk não vai estar Só trazendo algo pra mim Ela vai estar trazendo Pra toda a comunidade Entendeu? Então é você que é funkeiro Que está pensando assim Parar de correr atrás Do seu sonho Cara Espera um pouco aí Que logo logo está vindo novidade Em pleno final de ano Muita coisa acontecendo A gente tem aí A copa que está chegando E tem gente que está se perguntando Se deve ou não usar A camiseta do Brasil O foda é que hoje em dia Você usar a camiseta do Brasil Você não é considerado como Como um brasileiro Um cara que é torcedor do time Da seleção etc e tal É mais fácil Se alguém olhar pra você E te chamar de fascista Porque infelizmente A camiseta do Brasil Foi associada A um genocida A um cara que Que fodeu o nosso país Digamos assim Então Mas calma gente A bandeira do Brasil Nunca foi E nunca vai ser partidária Entendeu? Usar a camiseta do Brasil Não quer dizer que você apoia político Não quer dizer que você tenha Um político de estimação Quer dizer que você Torce pelo seu povo Pela sua seleção brasileira A Copa do Mundo Tá aí pessoal Vamos lá usar A Verde Amalero de novo Entendeu? Vamos fazer com que A Verde Amalero Seja bonito de Se vestir de novo Entendeu? Vem com nós Esse foi mais um programa Eu tô muito feliz Eu espero que vocês Venham comigo Pro próximo vídeo Cara se inscreve no canal Porra Não vai custar nada Pra vocês Se inscreve no canal A gente está te recebendo As notificações Entendeu? Vem comigo Porra Vem comigo 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 O que é isso?